O deputado Alexandre Baldi é o novo ministro das cidades. Ele aceitou o convite do presidente Michel Temer para substituir Bruno Araújo, que deixou o cargo. Veja como foi a cerimônia de posse. Assina o termo que dá posse ao deputado Alexandre Baldi, no cargo de ministro das cidades. Convidamos o ministro a assinar seu termo de posse. Ouviremos nesse momento as palavras do deputado federal Bruno Araújo. Eu poderia citar uma frase de César como Vini Vidivit, mas parece mais apropriado o ministério das cidades, vindo e tendo sido presidido até então por um cantor, por um pernambucano, utilizar a expressão de um compositor pernambucano, Flávio José. Na canção Natureza das Coisas, Flávio José diz, seja princesa ou seja lavadeira, para ir mais alto tem que suar. E suamos muito, mas suamos de forma coletiva. Por isso que esse é um momento de agradecimento, iniciando de modo especial ao convite que tive para presidir o ministério das cidades durante esse período, de forma muito honrada, da parte do senhor presidente Michel Temer, a quem eu cumprimento e agradeço essa confiança. A confiança do meu partido que em determinado momento decidiu participar e fazer o governo federal voltar a andar e ajudar que nesse momento o presidente Temer presidisse um processo que levasse o Brasil à transição, onde daqui a alguns meses a sociedade começa a discutir o nome de um líder para o ano de 19. Com esse processo nós aceitamos assumir essa missão. E as contribuições vieram desse conjunto importante de partidos. E no caso do PSDB, cumprimento de modo muito especial tanto o ministro Serra, que passou pelo ministério, o ministro Aluísio, o ministro Embaçaí, a ministra Luiz Linda e aqueles que ajudaram em outros postos importantes. É importante registrar o belo trabalho do partido pelas mãos do relator Rogério Marinho, o relator da reforma tributária, a quem eu rendo, desculpa, a reforma trabalhista, a quem rendo minhas homenagens, lembrando os números que com a primeira semana de vigência da lei, senhor presidente, reduziram 90% das ações trabalhistas no Brasil, com um acerto do Congresso Nacional, de vossa excelência e um belo trabalho do deputado Rogério Marinho, com um belo trabalho do relatório que está sendo desenvolvido pelo deputado Luiz Carlos Raul, no próximo desafio, que é a reforma tributária. Me vale para o dever de justiça uma lembrança, num momento muito difícil, onde o grupo ainda é pequeno de parlamentares, e aí eu quero, com todo respeito a essa enorme presença, citar de modo muito especial o deputado Carlos Sampaio, hoje presidente Rodrigo Maia, Mendonça Filho, Peronde, Osmaterra, que em março de 2015 acreditava que havia um movimento onde o país pedia para que houvesse um novo momento, uma mudança de governo e democraticamente o fez, e o tempo acertou que aquela decisão foi acertada, o país avançou com os números e resultados que todos hoje nós conhecemos. Um agradecimento muito especial ao Congresso Nacional. Todos nós que vivemos o Congresso sabemos das suas peculiaridades, na presença desde o nosso, hoje, decano aqui, o Simão Sensim, da importância de como muitas vezes dentro do Congresso Nacional conciliar um entendimento entre 513 parlamentares numa casa, 81 numa outra, há uma dificuldade imensa, mas se chegou a reformas absolutamente importantes. Vale dizer da minha satisfação pessoal que, mesmo como ministro, senhor presidente, poder ter participado da votação da reforma trabalhista, da votação da PEC do teto, e o Congresso Nacional merece um especial agradecimento. Nós fizemos, nesse período, em um ano e meio, quase 2 mil audiências recebendo representantes, agentes políticos, públicos de todo o Brasil. O Ministério da Cidade de Esbaldi, além da implementação da gestão, de administrar, é um ministério que faz com que nós tenhamos de ter portas abertas para exercitar o máximo no recebimento desses representantes da sociedade brasileira. Quero também registrar e agradecer, em muito especial, aos secretários nacionais que atuaram conosco nesse período, ao secretário executivo, a todos os colaboradores do Ministério das Cidades que nos fizeram soar juntos nessa construção. E, no campo da gestão, não tenho a menor dúvida que encontramos, em 2016, um período e uma situação muito difíceis. O país estava próximo à bancarrota, a economia numa dificuldade, uma dificuldade política tremenda, e foi preciso coragem para aceitar os desafios. Aliás, a covardia, por outro lado, é estar em não aceitar e enfrentar as missões que a vida nos apresenta. E, nesse período, vale o registro. O programa Minha Casa Minha Vida estava parado desde o final do segundo turno das eleições presidenciais. As faturas estavam atrasadas. Obras paralisadas eram mais de 70 mil. Superamos as diversidades e fizemos as entregas. 500 mil casas em construção, nesse momento, em todo o país, com todos os pagamentos absolutamente em dia. As obras retomadas. Outras 500 mil, senhor presidente, foram entregues ao longo do período do seu governo. De modo especial, 223 mil unidades da faixa 1. E aí, eu não posso fazer todas essas referências sem, de modo muito especial, registrar um grande parceiro de uma instituição, a qual eu cumprimento, de modo muito especial, na pessoa do senhor presidente, a quem construir uma amizade, é uma pessoa especial, o presidente Gilberto Occhi, que deve estar entre nós. Aqui é quem eu cumprimento a Caixa Econômica. Segundo os principais jornais do Brasil, a faixa 2 e a faixa 3, presidente Occhi, do programa, hoje restauradas nesse governo, sustentam o aquecimento do mercado imobiliário. E, mais importante, humanizamos o programa a partir de novas regras, transparentes, e seguindo as recomendações dos órgãos de fiscalização e controle, o que democratiza e protege o governo de vossa excelência. Voltamos a contratar, selecionamos 90 mil moradias a partir de critérios que irão garantir mais qualidade da habitação, mais proximidade das escolas, dos postos de saúde, proximidade do sistema de transporte público, empreendimentos melhores para melhor convivência. E cada um desses empreendimentos com as devidas notas técnicas justificando a seleção. Enfim, reorganizamos o Minha Casa Minha Vida. Hoje é um programa muito melhor. Também avançamos nas demais políticas que construíram o tripé da política habitacional brasileira. O cartão reforma foi pensado, desenvolvido e construído no governo do presidente Temer. Quis o destino que o ministro Baldi vá dar sequência a esse que seguramente vai ser um dos mais importantes programas sociais da história do país, vá dar sequência a um programa que tem como principal experiência o seu estado, o estado de Goiás, da onde o Baldi foi secretário do governador Marconi Perillo, e em Goiás, onde se busca a inspiração para esse programa que seguramente vai ajudar milhões de brasileiros. Nós temos e avançamos na regularização fundiária. Aliás, esse é um especial tema onde tem uma especial empolgação do presidente Temer. Mais de 50% dos imóveis brasileiros não tem escritura. Nós avançamos com a ajuda do Congresso Nacional numa nova legislação que vai permitir que, de forma desburocratizada, rápida, barata e eficiente, se entregue a garantia do pertencimento daquele imóvel, a garantia de passar a herança com segurança, do acesso ao crédito a bancos para reformar imóveis, ajudar um filho a pagar uma universidade, a fazer investimentos que melhoram a vida dos brasileiros. Além da política habitacional, o programa Avançar Cidades desburocratizou e facilitou o financiamento de R$ 6 bilhões na área de mobilidade e saneamento, um programa com a seleção praticamente pronta e vai caber ao ministro Baldi dar sequência à liberação desses recursos fundamentais para ajudar estados e municípios brasileiros. No sentido do Brasil avançar como de forma inovadora na área digital, algumas décadas atrás foi no voto eletrônico. Hoje, já com o Estado de Goiás, Distrito Federal e Alagoas, os brasileiros podem se identificar de forma digital através do smartphone com a carteira de motorista que passa a ter um meio inovador, prático e eficiente. A gente diz sempre, Sr. Presidente, é mais fácil esquecer o documento em casa do que o telefone celular que está democratizado para praticamente toda a população brasileira. Enfim, Sr. Presidente, volto à Câmara para votar a favor do Brasil. Volto à Câmara para votar a favor da criação de empregos e renda. Volto à Câmara para votar contra os privilégios. Volto à Câmara para defender a reforma da Previdência por minhas filhas e pelo país. A meu amigo Alexandre Baldi, os desafios são imensos. Esse país é fantástico, responde com velocidade aos bons comandos, ao comando da boa governança. Quanto menos o Estado brasileiro atrapalha o cidadão, mais ele nos entrega de volta. E esse é um desafio permanente. Há muito o que se fazer. Coragem e disposição não lhe faltam. Boa sorte. Ao Presidente Temer, repito o que disse em carta. Tenho a convicção, Sr. Presidente, que a serenidade da história vai reconhecer, no seu governo, resultados profundamente positivos à sociedade brasileira. Muito obrigado. Boa sorte. Que Deus nos abençoe. Em seguida, fará uso da palavra o Ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Eu não poderia iniciar nesse meu breve discurso de posse, se não mais uma vez agradecendo, senhoras e senhores. Agradecendo ao Presidente Michel Temer por confiar a mim a responsabilidade de um Ministério de tamanha importância, porque é nas cidades que um país começa a ser grande, forte e justo. É nas cidades que se constrói verdadeiramente um Brasil. Agradecendo ao Presidente da Câmara, meu amigo Rodrigo Maia, por me dar o apoio tão imprescindível para que eu pudesse, durante o meu período como parlamentar, ser relator de diversas matérias importantes para o meu Estado, para o meu país, que eu pudesse me relacionar e conhecer tão bem os meus colegas deputados e deputadas que estão aqui conosco e para que eu pudesse iniciar nessa minha nova fase com a confiança e com a garra, para que eu possa cumprir e corresponder à altura, à missão que agora a mim foi confiada. Presidente Rodrigo Maia, querido amigo, que eu quero que com muita destreza e competência, vossa excelência, tem conduzido as mudanças legislativas necessárias e de grande relevância para a reconstrução econômica e social do nosso país. Eu quero agradecer e reconhecer também o trabalho de todos os ministros, em especial o ministro Moreira Franco, que foi responsável, juntamente dos demais, pela elaboração do Ponte para o Futuro, que veio através das medidas, das reformas tão divulgadas, chegar aqui a este momento, a esta importância e a esta recuperação econômica e social que estamos percebendo aos dias de hoje. Agradecer aos meus colegas parlamentares, mais uma vez, com os quais em tão pouco tempo criei o melhor relacionamento. Sempre tendo diálogo com muito respeito e, principalmente, com as questões de maior interesse do país, como a eficiência em nossos debates e de todos os nossos encontros. Eu queria agradecer ao meu querido Estado de Goiás, que me deu a oportunidade, a honra e o orgulho de ser o seu representante aqui na Câmara Federal e, de agora, uma honra tão grande o Estado de Goiás ter o Ministério das Cidades para ajudar a todo o Brasil. Eu queria, em nome de todos os governadores, agradecer ao governador Marconi Perillo pelo fato de ter apostado em meu trabalho e minha experiência como gestor público em 2011, me retirado da minha empresa, da minha atividade produtiva para entrar na Secretaria de Estado da Indústria e Comércio em seu governo e pude perceber de perto o trabalho pioneiro no sentido de cuidar da população e de encabeçar propostas que hoje, como disse o ministro Bruno Araújo, tem a referência nacional, como o goiano Cheque Reforma, que atualmente tem na pasta o nome de Cartão Reforma. Parabéns, governador. Coloco aqui o meu compromisso de dividir o Ministério com todos os prefeitos, prefeitas, que a partir de hoje seremos eu e mais 5.568 ministros e todos nós caminhamos sempre juntos e, é claro, cada um e cada uma com o seu deputado e com a sua deputada. Não poderia também deixar de agradecer a minha esposa Luana, aos meus filhos, aos meus pais, irmãos, a toda a minha família. Quero agradecer aos amigos pela paciência que tiveram comigo nesta minha nova vida como homem público, porque não é fácil. Quando eu nasci, presidente Temer, existiu o Brasil do campo e o Brasil da cidade. Hoje o campo chegou à cidade e a cidade verdadeiramente abraçou o campo. Hoje a distância entre o campo e a cidade não existe mais. Aonde a cidade começa e o campo termina, muitas vezes nós já não mais identificamos. Venho de um estado agrícola e pecuário. Conheço essa transformação e vi esse novo campo, esta nova cidade. Lembro que o sonho do brasileiro era ter uma casa, ter um carro, ter um simples telefone. Hoje, carro e telefones são comuns. Podemos dizer que são conquistas realizadas e viáveis. Mas a casa própria ainda não. É verdadeiramente um sonho de todas as famílias brasileiras. E aí eu coloco com todo o meu entusiasmo. Este é o desafio que me levou a aceitar o convite e tenho certeza de que, como exemplo do presidente, de seu governo, com toda essa vontade de reconstruir o Brasil, de provocar reformas necessárias, com a coragem de transformar tijolo a tijolo e ajudar milhões de famílias a realizarem este sonho de possuírem a casa própria. Enfatizo que o meu compromisso de melhorar as cidades, humanizá-las, torná-las cada vez mais justas e sustentáveis. Trabalharei com o objetivo de reconstrução econômica e social na nação que tem sido promovido por este governo. Juntos, construiremos o modelo de cidade que o nosso povo tanto merece e precisa. E edificaremos o nosso próprio lar chamado Brasil. Se depender de mim, tenham certeza que, se depender também do presidente Michel, do presidente Rodrigo, de todos os ministros, deputados e deputadas, estaremos entre os países que mais construíram uma história de sucesso na solução, na entrega de uma moradia popular. Sou jovem e, como todo jovem, tenho apetite por mudanças, sede de modernidade, ideias e energias para contribuir e trabalhar pelo meu país, pelo país dos nossos filhos, pelo nosso Brasil. E a minha motivação aumenta ainda mais ao ver a vitalidade e o vigor com que o senhor presidente Michel Temer enfrentou e tem enfrentado este momento difícil de toda a nossa nação. A crise, podemos dizer, que tem ficado para trás. A pior parte já está passando e colocaremos todos os nossos esforços e a nossa disposição para contribuir na retomada do desenvolvimento econômico e social do nosso Brasil. Não só os números da economia comprovam esta afirmação, mas o dia a dia próprio de cada brasileiro e cada brasileira que, com a retomada dos empregos, com mais renda através desses empregos que estão sendo retomados e criados a cada dia com a reconstrução econômica, com os preços caindo, as famílias já estão vivendo uma vida melhor. Agora, nós verdadeiramente retiramos o Brasil do vermelho. Não dá dúvida de que com as reformas que já foram feitas e as que porvirão, conseguiremos diminuir a desigualdade e com pouco mais de tempo estaremos orgulhosamente entre os países que mais avançam e promovem a justiça social. Este é o pilar do Ministério das Cidades, reduzir a desigualdade social, promover cada vez mais oportunidade de moradia, de saneamento, de melhorias de infraestrutura urbanística, para que todas as famílias vivam melhor aonde elas vivem, nas cidades. Queremos, merecemos e podemos. Nós vamos verdadeiramente fazer isso. Para mim, o Ministério das Cidades é um ministério de um novo tempo. Tempo de reconstrução, tempo de combater os desperdícios, tempo de uma nova previdência, tempo de um novo setor público, tempo de consolidar as mudanças propostas pelo seu governo, presidente Temer. De reduzir a máquina, de torná-la eficiente e de tornar a máquina pública cada vez mais ao serviço para o bem das famílias, dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Contem comigo para ajudar neste novo tempo. E eu conto com cada um de vocês para que nós possamos cada vez mais reconstruir e recuperar o nosso Brasil. E com a ajuda de Deus, nós iremos cada vez mais fazer a alegria de todos os brasileiros. Porque agora, senhoras e senhores, senhor presidente Michel Temer, senhores ministros, senhor presidente da Câmara, em nome de todos os deputados e deputadas, que faço com muita honra a minha representatividade, do meu povo goiano e brasileiro, é o tempo de verdadeiramente avançarmos. Que viva o Brasil e vamos juntos reconstruir a nossa nação. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Eu estava pensando aqui, presidente Michel, o que eu ia falar hoje, não é? Porque o senhor hoje nos devolve o nosso amigo Bruno Araújo. E o senhor hoje nos tira o nosso amigo Alexandre Baldi. Mas nos devolve um dos deputados que na oposição foi um dos deputados mais combativos que nós tivemos à oposição ao governo do PT. E isso nos traz muito orgulho. E nos devolve também um grande ministro que vossa excelência teve ao longo desse período que ele comandou, talvez a pasta mais importante do seu, do nosso governo. E hoje o nosso amigo deputado Alexandre Baldi, que está no seu primeiro mandato e nesse período tão breve relatou matérias tão importantes e com tanta competência. eu às vezes delegava algumas matérias a eles e achava que quando eu fosse colocar em votação eu ia estar com muito problema. E esse jeito meio goiano, mineiro dele, a coisa resolvia muito rápido. Me dava pouco trabalho e eu ficava com os louros da votação da matéria. Então, tenho certeza que toda essa competência do Baldi na Câmara, ela será certamente reproduzida aqui no governo, no Ministério das Cidades. Um ministério tão importante, a gente falou muito de todos os desafios que nós temos no Brasil e são grandes desafios. Estava falando ali com o Bruno e ele falou uma frase que ele tem toda razão. O Estado brasileiro tem que parar de atrapalhar o Brasil. Nós precisamos de um Estado brasileiro eficiente, um Estado brasileiro que valorize seus servidores, sim, mas que o Estado sirva, de fato, de forma efetiva à população brasileira. E através do Ministério das Cidades, a oportunidade que o Baldi terá é uma oportunidade que eu considero espetacular. Claro que a parte de habitação é uma parte muito visível, muito bacana, mas eu acho que de todas essas áreas do Ministério das Cidades, eu acho que o saneamento é a mais importante. Eu acho que uma boa habitação precisa de saneamento. E o Brasil tem um déficit de saneamento enorme. E acho que esse, para mim, é o grande desafio nessa área. Que nós possamos, em conjunto, o governo e o Congresso, construir as soluções para que esse déficit lamentável, tanto de habitação, mas principalmente de saneamento, tenha uma solução no futuro breve no Brasil. Então, desejo ao meu amigo Bruno Araújo boas-vindas. Estará conosco relatando matérias importantes e nos ajudando nas reformas que o Brasil tanto precisa. Nós não vamos fugir da nossa responsabilidade. A reforma da Previdência, ela não é uma reforma que interessa ao governo. É uma reforma que interessa aos brasileiros mais pobres. A reforma da Previdência precisa ser feita para acabar com a maior transferência de renda que o Brasil tem, presidente, que não é o Bolsa Família. A maior transferência de renda que o Brasil tem é a Previdência brasileira, onde os pobres financiam os ricos. E é essa distorção que nós queremos combater esse ano, se possível, presidente. E acho que essa vontade que nós temos de reformar o Estado brasileiro, de enfrentar os problemas do Estado brasileiro, não ter diversão, fugindo dos problemas, para deixar para o próximo governo, para deixar para o próximo Congresso, essa nossa vontade, essa nossa coragem que me anima todos os dias, de segunda a segunda, acordar e preparar a pauta, o trabalho, a articulação da Câmara dos Deputados. Então, tenho certeza, Bruno, que V. Exª estará muito bem de volta à Câmara para nos ajudar. E tenho certeza que o ministro Baldi será um grande ministro, como é um grande deputado. E, por fim, agradecer mais uma vez ao presidente Michel Temer a confiança na base do governo, na Câmara dos Deputados, que V. Exª pode ter certeza que a agenda do governo, eu tenho certeza que essa agenda de reformas é a agenda majoritária da nossa Casa da Câmara dos Deputados. Muito obrigado e boa tarde a todos. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero começar cumprimentando o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Vou cumprimentar genericamente os nossos ministros e uma referência especialíssima, naturalmente, ao Baldi e ao Bruno Araújo, não é? E, de igual maneira, ao Padilha. Cumprimento a todos, cumprimento os colegas deputados, colegas ministros, colegas senadores, amigos senadores, prefeitos, governadores. Enfim, Baldi, eu acho que esta foi a posse mais prestigiada de todos os tempos. Vocês viram como eu ia arrancar aplausos, não é? Então, Dilbaldi, eu acho que você está dando uma demonstração aqui de uma coisa que nós queremos muito na relação do Executivo com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário e para o Brasil, que é uma unidade absoluta. Eu estou vendo aqui deputados, deputadas, senadores, senadoras, dos mais variados partidos, o que significa a expressão da unidade e da unidade em favor do Brasil, não é? As suas palavras, as palavras do Bruno Araújo, foram palavras que edaltecem esta unidade. As palavras do Rodrigo Maia, presidente, foram palavras de quem se preocupa com o país. Não, nenhuma das palavras, seja do Bruno Araújo, seja do Baldi, seja do presidente Rodrigo Maia, se furtou a enfrentar temas que nós todos juntos, Congresso Nacional e Executivo, enfrentamos ao longo do tempo, que foi o tema das reformas indispensáveis para o país. Até aquela, convenhamos, que num dado momento ganhou uma conotação muito negativa, que é a história da Previdência Social, eles não se furtaram a dizê-la. E, ao dizê-lo, ganharam aplausos. Então, isto é que é importante para o país, é ter a coragem, a ousadia de reformatar o nosso país. E, por isso, eu quero começar dedicando palavras muito especiais ao Bruno Araújo. Palavras de agradecimento, Bruno, e de reconhecimento pelo que você fez desde o início do nosso governo. Convenhamos que não foi fácil, no despertar do novo governo, enfrentar os grandes problemas que nós enfrentamos. Você mesmo me disse que, chegando ao Ministério das Cidades, tal como aconteceu conosco, quando chegamos aqui no Palácio, havia uma única servidora sentada numa mesa, porque tudo mais foi levado. Nós não tivemos, digamos assim, aquilo que pode chamar-se de transição. Nós começamos do zero, mas do zero nós caminhamos, caminhamos, caminhamos. Eu não vou dar nota agora, mas acho que a nota cresceu enormemente ao longo desse período. Por isso, Bruno, neste ano e meio, à frente da pasta das cidades, você se destacou como um grande realizador em sua gestão, Minha Casa, Minha Vida, que, convenhamos, estava sob seríssima ameaça, até porque, você ressaltou, não se pagavam os construtores, você conseguiu recuperar. E nós tivemos avanços extraordinários, como convenhamos a regularização fundiária. Uma coisa importantíssima, quem não quer ter um título, seja a posse, que é um fenômeno menor, ou seja o fenômeno maior, que é a propriedade, quem não quer ter a sua propriedade. E nós, no Ministério das Cidades, como de igual maneira, na área também rural, não é? Nós avançamos enormemente com a regularização dos títulos fundiários no campo e nas cidades. Um trabalho que o Baldi, certa e seguramente, vai prosseguir. Portanto, meu caro Bruno, é um ressalto que foi um privilégio tê-lo em nossa equipe e temos certeza que nós continuaremos a contar com o seu empenho na Câmara dos Deputados. Minhas próximas palavras, eu quero dirigir, mais uma vez, ao Alexandre Baldi. E são palavras de incentivo, de confiança. Eu tenho certeza, Baldi, que você trará ao Ministério das Cidades a vivência, em primeiro lugar, como empreendedor de sucesso. Aliás, a sua passagem pelo governo de Goiás, você sabe que eu fiz algumas indagações a você, não é? Mas fiz outras indagações antes de você. Então, verifiquei a sua passagem exitosa pelo governo de Goiás como secretário de Indústria e Comércio. E a sua experiência na Câmara Federal como deputado e líder parlamentar. A expressão liderança cai como uma luva para a sua figura. Não fosse a sua liderança formal, mas mais do que a liderança formal, a liderança natural, você não teria reunido tantos amigos parlamentares aqui nesse plenário. Eu, aliás, soube de um traço menos conhecido de sua trajetória, que foi a de jogador do Goiás Esporte Clube. Estou certo? O futebol sempre chama aplausos, não é? Ao lado do governador Marconi Perillo, não é? Veja, governador Marconi Perillo, como o Goiás ganha uma expressão, uma significação extraordinária. Já tem, mas ganha uma significação maior neste momento em que o Baldi ingressa ao lado do Meirelles, do nosso ministro Henrique Meirelles, que é goiano e que não se cansa de dizer que é goiano. Eu percebo até que quando o Meirelles diz que é goiano, é para ofender os demais estados, para dizer, ah, vocês não nasceram em Goiás. Então, quero cumprimentá-lo, Marconi Perillo, pela presença de dois ministros de Goiás no nosso governo. Então, eu quero muito dizer, cumprimentando a senhora do Baldi, os filhos, que naturalmente já estão acostumados a um natural sacrifício em face das várias tarefas que o Baldi exerceu ao longo da vida e que exerce aqui na Câmara Federal. Mas posso lhe assegurar que agora ele estará um pouco mais ausente, porque a função no Ministério das Cidades é mais exaustiva e certa e seguramente, eu também o chamarei tantas vezes e eu costumo chamar ministro à noite. Então, muitas noites ele estará aqui comigo, trabalhando no gabinete do presidente da República. Portanto, eu quero cumprimentar a todos mais uma vez e até agradecer, viu, Baldi? Agradecer a você pela somatória que você fez aqui. E agradecer ao Rodrigo Maia, porque você sabe que a primeira pessoa a me lembrar do seu nome foi o Rodrigo Maia. Portanto, eu digo, o Rodrigo Maia tem olho clínico, não é verdade? E por isso que eu quero dirigir também uma palavra ao Rodrigo, viu, Marum? Vem passar aí todos os amigos. Eu quero dirigir uma palavra a ele, porque ele tem sido um parceiro fundamental, Diogo, para o sucesso do nosso governo, como o faz o Eunício Oliveira no Senado Federal. Este entrosamento entre o Congresso Nacional e o Executivo é que está permitindo as palavras de êxito e os atos exitosos que têm sido, têm se verificado ao longo desse período. Eu acho que nós inauguramos, nós todos, eu, Eunício, o Rodrigo, nós inauguramos, digamos assim, embora o presidencialismo seja o mesmo, porque é o que está na Constituição, nós demos uma nova significação, uma nova coloração ao presidencialismo brasileiro. Na verdade, em que, a partir do nosso governo, eu creio que o Congresso Nacional deixou de ser um apêndice do Poder Executivo, mas passou a ser um parceiro do Poder Executivo. Ou seja, governamos juntos, Executivo e Legislativo. É quase, digamos assim, um semipresidencialismo, que tem dado certo, não é? Ao longo de todo esse período. De modo que, muito sucesso, Baldi, muito grato, Bruno Araújo, muito grato, Rodrigo Maia, e muito grato a todos. Está encerrada esta cerimônia. Está encerrada esta cerimônia.